Vamos que vamos, de um lado a tropa da União vai tomando gás, é isso aí mesmo, é a tropa aí da Minia, a Minia tá torcendo pra União, a União vai tomando muita bala, pelo outro lado temos a tropa do slot número 8, deixa eu pegar aqui minha lista, eu acabo esquecendo, é a Morango, é a Morango na tela pra vocês, tenta dar aquela rajada no peito, vai levando também ao mesmo tempo, não complicou, Caile Zé na tela vai chegando pra vocês, vai naquela marcação, o gelo vai sendo plantado, a tropinha persistência, persistente, chegando na tela pra vocês, são 4 jogadores em Santos, vindo pelo outro lado, temos aí também um jogador Jean, a galera quer derrubar, não tem essa não, vai segurar o que pode, vão marcar por ali o tempo que for necessário, não sei, até chegar outra line né tropinha, se chegar outra line pelas costas aí fica complicado tropinha, tem que tomar cuidado gente, tem que tomar cuidado, vamos aí com o louco, ó o louco, 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 vilão, reflex, reflex é quase que o, não, aquele, tem um remédio pra dor de cabeça, não tem não, ó, tem o Dorflex, é, Dorflex, aí tá aí ó, só não tá muito com dor, mas tá aí ó, Dorflex aí tá jogando aí ó.